Vai lançar o capítulo 2 de Rainbow Friends Cara, o capítulo 2 é uma coisa que todos nós estamos esperando E velho, dessa vez é verdade galera Teve o maior vazamento do Rainbow Friends E esse vazamento ele mostra como que vai ser o capítulo 2 do Rainbow Friends E eu não tô brincando, galera Isso aqui é oficial cara Teve um vazamento do capítulo 2 do Rainbow Friends E nesse vídeo eu vou te mostrar tudo isso Mas antes, será que você consegue se inscrever e deixar o like de olhos fechados? Olha, eu duvido Cara, o capítulo 2 é uma coisa que a gente tá esperando há literalmente 3 meses Faz 3 meses que a gente não tem muitas notícias do capítulo 2 Mas teve o maior vazamento de todos hoje Literalmente hoje E cara, todos nós sabemos que esse aqui é o capítulo 1 do Rainbow Friends cara É onde a gente chega aqui no teatro e tal E a gente acaba descobrindo galera Todos os monstros do Rainbow Friends cara Tem o blue, tem o roxo, tem o vermelho que é o cientista Enfim cara, tem muitos monstros E basicamente galera O capítulo 1 ele acaba da seguinte forma A gente acaba escapando lá galera desse teatro E basicamente a gente termina em uma localização meio estranha sabe? A gente termina o capítulo 2 exatamente aqui cara Não, capítulo 1 né, falei errado O capítulo 1 acaba aqui onde a gente basicamente escapa e tal E a gente vai para uma localização estranha sabe? Uma localização que no caso é o capítulo 2 E o capítulo 2 o que a gente sabe até agora É que ele vai aqui na frente né véi? Mas cara, teve o maior vazamento do Rainbow Friends E esse vazamento ele mostra que o capítulo 2 está sendo feito Mas aí você me pergunta, cara, como que eu fiquei sabendo sobre esse vazamento? Mas basicamente o Enzo ele mandou para mim no Discord Um vazamento gigante que teve Cara, eu vou te mostrar agora Então eu peço que você deixe o like e se inscreve Porque esse aqui é o maior vazamento do Rainbow Friends Cara, você sabe que tem o link aqui do Rainbow Friends cara Esse aqui é o link do jogo e tal Que você clica aqui em jogar e você entra dentro do jogo Mas cara, o Enzo ele mandou para mim o link secreto do jogo Cara, você pode perceber que esse link ele tem zero visitas Ou seja, cara, é uma place personalizada do Rainbow Friends que não tem visitas Mas aí você me pergunta Tá bom, o que de estranho que tem nesse link? Mas cara, eu te respondo que tudo Tudo nesse link é estranho Porque cara, você pode perceber aqui em cima que está escrito capítulo 2 E se eu deletar isso aqui galera Olha só o que acontece Ele volta Literalmente o capítulo 2 volta E cara, você pode perceber que eu estou no Rainbow Friends oficial cara Então isso aqui não é montagem Isso está acontecendo no Rainbow Friends oficial cara Aquele link que eu estava Ele é o link do capítulo 2 E cara, você com certeza não entendeu muita coisa Ou talvez entendeu o básico Mas cara, eu vou te explicar resumidamente o que está acontecendo Basicamente o Rainbow Friends Ele tem o link do jogo dele oficial cara Que no caso é esse aqui Só que tem um porém cara No Roblox tem uma coisa chamada place Que véi Quando você entra no capítulo 1 do Rainbow Friends Provavelmente cara Você já se deparou com esse menu Cara, vocês viram que eu fui teleportado para o capítulo 1 Então aquele ali galera É a place do capítulo 1 E basicamente vazou galera Que os criadores do jogo Eles fizeram já o capítulo 2 Esse link que eu estou aqui agora Ele é o link oficial do capítulo 2 cara Tanto que se eu deletar aqui galera Ele volta Então é oficial cara Então velho Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Cara, os criadores do jogo Eles já estão fazendo o capítulo 2 Então cara Ao contrário do que muitas pessoas falaram sobre o Rainbow Friends cara Muitas pessoas falaram que ia ser o fim do capítulo 2 Que ele nunca ia lançar cara Por vários motivos que eu até mesmo já expliquei no canal Galera, o capítulo 2 Ele vai sim lançar cara Já foi confirmado oficialmente que ele vai estar lançando Porque véi Eles literalmente estão fazendo cara Isso aqui é oficial véi Eu estou simplesmente impressionado cara Porque mano É oficial cara Isso aqui não é mais teoria galera A gente não está mais fazendo teorias Não cara Dessa vez é oficial O capítulo 2 Ele realmente está sendo feito E isso é muito bom cara Mas aí vem a pergunta Cara Quando que esse capítulo 2 Ele vai estar lançando? Será que já tem data de lançamento cara? Mas cara Aqui no capítulo 2 Você pode perceber que ele tem zero visitas Então cara Os criadores do jogo Eles basicamente Eles estão fazendo o capítulo 2 Mas eles até agora Eles não testaram o capítulo 2 Até porque ele tem zero visitas Então É Isso daí é um bom sinal Mas ao mesmo tempo Isso daí Fala que basicamente O capítulo 2 Ele ainda não está feito Ele está bem no início do desenvolvimento dele cara Mano Eu falaria que o capítulo 2 Ele provavelmente Cara Está 10% feito Então falta muita coisa ainda Para eles fazerem no jogo cara Tem muita coisa que eles ainda vão fazer cara Porque mano Tem zero visitas O capítulo 2 Isso é bem estranho cara Porque os criadores do jogo Era para eles ter testado já O capítulo 2 e tal Cara Então isso quer dizer galera Que eles ainda estão fazendo o capítulo 2 Eles provavelmente cara Estão bem no início E provavelmente Nem sequer dá para jogar ainda O capítulo 2 Ele ainda está na fase de desenvolvimento Bem inicial mesmo cara Pelo menos Isso daí é minha teoria Pode ser que eu esteja errado Com certeza pode E véi Eu estou muito feliz Finalmente O capítulo 2 E cara Eu acho que o capítulo 2 Ele vai lançar Ou no final do ano Ou até mesmo cara No ano que vem Olha Provavelmente cara Vai ser no final do ano Lá por volta de dezembro Porque mano Se você parar para pensar Dezembro Todo mundo vai estar de férias Então vai dar bastante tempo galera As pessoas vai ter bastante tempo Para jogar Rainbow Friends Isso daí vai ser muito bom cara Para os criadores do jogo Vai ser perfeito cara Então no meu pensamento cara Na minha opinião Vai lançar em dezembro Com certeza Vai ser em dezembro Ou talvez cara No ano que vem Lá por volta de janeiro Fevereiro Mas tudo isso galera É minha opinião Com certeza Eu posso estar errado Até porque Isso aqui É tudo Minha opinião cara Eu posso estar errado E eu provavelmente Estou Eu estou só chutando Que talvez vai lançar Em dezembro Mas talvez Lance depois Ou até mesmo antes Credo Olha o Blue Falou cara Mano eu tenho que achar aqui A última caixa Mas eu não estou conseguindo achar cara Sério Simplesmente sumiu Eu não sei aonde foi parar Provavelmente ele está bem escondido Né cara Certeza Olha o Blue E aí Blue Beleza Será que ele me viu Ele não me viu Ele viu sim É ele realmente me viu Já era Mano será que Se eu me esconder aqui Ele me pega É ele sumiu cara Cadê ele Ah ele sumiu Véi Beleza O Blue sumiu Beleza Ah ele está aqui E aí véi Beleza Aê mano Achei o último bloco Boa E o Blue está vindo Véi Aiii Achei ele Ah duvido você me pegar Mano duvido Muito fácil cara Muito fácil E mano eu não sei muito bem Aonde vai ser o capítulo 2 Cara eu não sei se vai ser aqui na frente Porque no capítulo 1 A gente vai nessa direção cara A gente entra ali dentro e tal Então tem muitas possibilidades Que no capítulo 2 A gente vai ir na localização Que tem esse Esse Essa coisa que eu esqueci o nome cara Nossa véi Eu esqueci o nome dessa coisa Que está aqui em cima E véi Aqui na frente vai ter outro parque Beleza Aqui no caso Vai ser o capítulo 2 E véi Você sabe como que eu sei disso Mas véi Essa aqui é a localização Que você escapa No Rainbow Friends Beleza Eu vou só atravessar aqui a parede Para mostrar para vocês Beleza Nossa véi Errei Beleza É um pouco difícil tá galera Mas Aê véi Atravessei Mano Se eu vier aqui na frente Tem também galera Esse Esse Essa roda gigante Cara Então véi Vocês perceberam Essa roda Estava naquela parte Do Que a gente Entra no capítulo 1 E quando a gente Escapa do capítulo 2 É Dois não né Do capítulo 1 Também tem essa roda Aqui na frente Então tudo isso Fala que basicamente A gente vai estar indo No capítulo 2 Para outro parque Vai ser um parque De diversões Cara Um parque De diversões Gigantesco Cara Simplesmente Muito grande E véi O parque Provavelmente Vai ser Tipo esse aqui Galera Vai ser um parque Gigante E nesse parque A gente vai descobrir Vários monstros Do Rainbow Friends A gente vai estar Conhecendo galera O rosa O amarelo E provavelmente Cara Esses dois Vão ser os monstros Principais Do capítulo 2 Olha Eu acho Que talvez Cara Vai ter outros monstros Cara Talvez O vermelho Né Não sei Eu não sei Tá bom Mas cara O capítulo 2 Vai ter o rosa O amarelo E talvez Tenha mais monstros Se inscreve E deixa o like Aí no vídeo Para receber Os novos Vídeos Do canal